Qualquer um dos doze apóstolos poderia ser o traidor. Eu fico pensando, por que não foi Pedro justamente o cara que falava demais, dava com a língua nos dentes, fazia as perguntas mais absurdas? Por que foi Judas? É interessante isso. Porque Pedro sempre foi verdadeiro. Pedro nunca escondeu quem ele era. As perguntas absurdas que ele tinha para fazer, ele fazia. Os comentários malucos que vinham na sua mente, ele fazia. As coisas da sua cabeça, o que ele pensava? Ele falava, Pedro nunca escondeu ser quem era. Agora eu te pergunto, cadê Judas perguntando alguma coisa para Jesus? Cadê Judas conversando? Cadê Judas discutindo um assunto interessante com Jesus ou com os outros apóstolos? Ele sempre se escondeu. Ele sempre foi duas caras. Pense sobre isso. Abertura 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 Obrigado.